O-R-R-R-R-R-O-D-L-A-S-A Diretamente é, restante Love Pack É o GM no beat e placando mais uma Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche, Atuna, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar garagem Ô vitória chegou, por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Raponta, errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Dormi pequeno e acordei gigante Difícil esquecer os barulho das goteiras Só desencantei com o zumbá rorneteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início que eu era a escolha E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nóis batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nóis virou Campeão Campeão Vencedor Vencedor Mesmo com o dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão aqui nada mudou São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada, nem pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo, me chame de autodidato E lembra bem Quando vocês querem a minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A gente só vem lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz, meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Mansão, caravários e equitares Isso me agrada, mas não compra minha felicidade O funcionário me abraça, te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensinar a virar um homem, uma prova de amor Vou te ensinar a virar um homem Humildade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros Dobre o joelho Por cada conquista que não é em vão Humildade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça Que eu te amo Assino embaixo No alto do verbo da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos e sonhos alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem viu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que me tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da lembrau quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da lembrau quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar E pra quem diz que eu era o menor sem luz Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei um arroz Sinto só o da Louis Vuitton de couro Eu acordei do lado do menor sorrindo Busca na bateira ou na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Pode ser estava quando era pau com ovo Sempre de avala lá no pé Simples, nas ideias claro que está lindo A água de cachoeira Sou o 10 do meu time Eu dribo os problemas, nega Você me aguarda na banheira Eu confio no meu time, no meu toque Eu sei da fuga, mas o turma é me bater de frente De novo no programa do Luis Bach Absurdo, favelado, quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela não era pra existir É um campo de concentração Que eles criaram pra nós se matar Não pense, seja livre Tudo que eu quis, eu te vi Abre a porta e quem quis vir Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas superei-me aqui Acreditava na melhor e mudança de vida A ruim ensina pra ser líder com ela lhe dei Tempos difíceis vem e vai Mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra, virei Entre dificuldade, cheguei Depois de baleado, mudei A melhora de vida, busquei Quando nós passou, confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Quando nós passou, confirmou Que é liderança É criada a zona leste E não perde a esperança Minha paz, obrigado pelo livramento E por segurar minha mão Minha paz Todo combustível pra vencer foi na oração O mundo do mundo Fez uma promessa quando eu tava no ventre da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nave Eu peço Deus me acompanhe E a pele de Ferrari Não tiro o pé do chão Não perca a direção Eu conheci o drama face a face Nasce a bulida e o leão Tudo de coração Quem fechou no sofrimento é tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido, caminhei no vale Eu conheci o lado ruim e bom E o coração gigante Forte, como o Davi E nunca foi sorte No corre, desde novo E o coração gigante Forte, como o Davi E nunca foi sorte No corre, desde novo Alguns fazem fofoca, fi Outros fazem dinheiro A luta é dobrada pra quem não nasceu herdeiro Eu presenciei o dramador da panela vazia Já chorei embaixo do chuveiro de água fria Empreendedor desde moleque com nó na garganta Negocinha do nosso almoço pra comprar a janta Uma reza pra santa Riqueza quem merece Que minha fé sem minha coragem nada acontece Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi Uma estrela cadente e fiz um pedido Rapaz, aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou o filho seu Lamborghini Urus, rom cadeira Sobe a ladeira devagar É o Wesley Tamo de poche Lambua azul Um brinde a vida que foi sofrida Foi varacida pra nós conseguir chegar até aqui Eles vão sentir o poder da revolta Em ver que minhas paradas tem eu porque mereci Mãe pode ficar bem tranquila que as contas tá paga Te presente e uma linda casa Foi vários natal na favela que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada Tomo E nunca volta a girivar O favelado hoje tá da melhor forma De Lamborghini passo vários se incomoda De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que se o rei da mídia ainda é eu Graças a Deus Se não gostou o problema é seu Passo de neutro Girando de giro na quebra Várias lembranças Menor pivete na favela Eu Tô deixando o tempo responder quanto eles foram Tô dedicando ainda o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Com pouca idade e quase vários condomínios Noite de sangue Minha mãe chorando Sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas orações me deixaram do lado de Deus A resposta é que Vou trazer vitória pro morrão Lutei e consegui Prazer sou o Wesley alemão E não penso em desistir O sonho da Ivan Fez eu chegar aqui No topo do mundão Um mero sonhador Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Perdi tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Oh, truta Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call E fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O Wesley alemão Favelado Que entrou pra estourar No fundão da leste Chinelo de dedo Correndo atrasado Atrás das penas Que tema chegar E ficam guardados na mente Vencer não é pra qualquer um Olha a cor da na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar realizar Sem querer ostentar Nem querer me pagar O Wesley alemão Liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer E na garagem Várias cores na coleção de McLaren Me faz lembrar de quando eu passava a vontade Dias e noites sonhei com a prosperidade Uuuu Uso a Ferrari Pra quem não era nada hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Onde a fome batia na porta do peito E no meu nó nascia ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Nós é o monopólio Soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança que é viva Olhando pro nada Olhando pro nada Olhando pra vista da sacada O maloqueiro de quebrada Mudou o patamar Enfim Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Várias dificuldades No barroquim de madeira Vendi o almoço Às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome E sei nada na geladeira Convivi com pouco Mas a vontade era tanta De ter uma casa da hora Não passa a vontade Sei que o tempo é curto Antes que meu sucesso passe Me espera Quebrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta Que não vai voltar Noi manteve esperança Zé Povinho surta de ver noi passar O que era teto de goteira O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta Que não vai voltar Noi manteve esperança Zé Povinho surta de ver noi passar Gigante que já foi miniatura de sonhador Hoje todo menor sonha tá como eu tô Hoje pra minha coroa sou o maior orgulho Fazendo a esperança reflete na tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emendente Protegindo e blindado pra qualquer patifaria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colorido na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Urus huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador, voar sempre é sonhar Cada dia é melhor novo dia De ter mais garra, de você lutar Então sonhe, sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia É o GM, o beat e placar no Brasil É o GM, o beat e placar no mais um É o GM, o beat e placar no mais um É o GM, o beat e placar no mais um Eu já me vi como joe Fui do melhor pra pior As quedas me fez gigante Minha fé sempre foi o bastante Quase entrei no B.A.O. Me faltou um pouco só Pra me virar traficante Minha salvação foi o funk E a esperança hoje bateu na minha porta Enquanto o crime tocava na campainha Minha mãe dizia Filho, vai chegar a sua hora Mas a chance de vencer era restrita Perdi as contas de quanto não deram a mão Foi vários não Que eu tive nessa louca vida É que eu tinha receio de pedir umas carona No busão e o preconceito na cara do motorista Mesmo com pouco eu disse amém Vai que amanhã a bênção chega pra nós Só fazer por onde que a vitória é lá Deus me deu uma goma e o motor veloz E nessa vida o tempo vai mostrar quem é gay Quem é de verdade e quem é falso com nós E pras quebrada forte abraça e ama As favela em Roma só vai Olha pro céu e vê o sol que brilha Mais uma vez Deus fez ele nascer Obrigado Pai por mais um dia E essa luta nós não vai perder Olha pro céu e vê o sol que brilha Mais uma vez Deus fez ele nascer Obrigado Pai por mais um dia E essa luta nós não vai perder Eee Eee Se inscreva no canal 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 A luta é E aí 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 Malandro E aí E aí E aí Tempo Anjos e anjo E aí 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 E E aí Pra quem pisava na lama Hoje é maior satisfação de ver minha família pisando na areia blanca Ó meu coroa tá mó felizão ligando pra nadar Só desfrutando de uma vida cara De peão pela praia, com hat lupa na cara Reflete, sol quente, na lente brilha E uma dose de black, essa é só pros que merece Gelo derrete, mó maravilha Nóis no pique praiano de havaiano e ouro branco Mais uma vez ó nóis aí de novo Pra deixar registrado vou soltar fogos pro alto Que esse ano vai ser melhor que o outro E pra fechar com chave de ouro Ó nóis aí navegando no progresso Praio de novo, de novo É tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro Ó nóis aí navegando no progresso Praio de novo, de novo É tchau pros perrecos Vida que não cansa, não dependo da poupança Mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a fama cada movimento Ela se assanha como o guio faz o dote Fumaça canta, maresia, leve embora Eu faço essa brisa só pra ficar de marola Ontem sufoco e ninguém tava me olhando Agora é flash e o brilho aumentando Mas papá que vem de dentro Essência não se compra eu me garanto no talento Por essa ponta a ponta eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa a respeito dos envolvidos Da chazinha e dos bacana Antes contava a moeda Hoje eu escolho o cardumi As rosa quer virabela Vá passar lá no hook Avisa que hoje é festa E quando eu postar cê curte Os mandraki na tela Com as loirinha da PUC e praio E nós aí Mais um ano é nossa liderança Olha os mandraki adiando esperança Virei garoto propaganda da Ipiranga E nós aí Mais um ano é nossa liderança Olha os mandraki adiando esperança Virei garoto propaganda da Ipiranga E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Praio de novo, de novo É tchau pros berrecos E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Praio de novo, de novo É tchau pros berrecos Muita paz, muita paz Que esse ano de 2024 Seja o melhor ano da sua filha Vamo que vamo maloqueiro Prosperidade pra nós Música 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 Fogos finaliza, foi data largada Pensa mãe, teu pai tino pra revoada Vai danar por virar bolo e a conta abonada Sem precisa, ganha mega da virada Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto com onda de ouro branco E os vagabundo sorridente filmam os topless E o WNV aí, tá de gente que ir Sem filtro parece a Hornet Moleque habilidoso, faz o volta-fida E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro couro e o dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandraque de juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo, as garotas também Tá caindo do jeito que o tempo planejou Se move, fica louca com os caras da leste Vou jogar MD, partida mais calor E é claro que elas preferem quem conta, quem banca E nunca quem chama é laço pra ficar MAC Aqui é 01, marque ponto na noite E os moleque louco na leste Ó como que os maloqueiro tão Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até a rua na trás eu contava boa reta Sobe em fumaça, pensa menino O galo solteiro tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escutava na antiga Usar o do Spotify hoje é meu mochilê Não parei nem perdi o foco, não escutei a bombeira dos outros Agora que não é tão monopórdia, tá querendo colar vários baba-ovo WN dominando a cena, emplacamos mais um hit novo Não virou os cara do problema, vai foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aê barman vem se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os gui de mista bagunçando pela hora Pique e Marujo tocaram 7 na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado, então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salseiro com os maloqueiro E a praia vai virar favela Então avisa o senhor Sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sul Agora é jet em garata Resgato meu jet ski Tutucar lancha no mar Engatar pra nós sair E a gata que quer sentar Eu boto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Cê não me via aqui Vai Se tiver de custado é que conta uma bala Cassino balada, nós que patrocina Só sempre repara, tropada com massa passando bolada Dá pro Enem tá com nós Porque nós é chefe Terror dos playboy, tropa do faz acontece O som de maloqueiro que te entorpece Com o Harry nós suma crema, faz o som e agradece A Deus e quem tá do meu lado é quem tem que me agradecer Eu professoro porque eu continuo a vencer Nem se pica até o sol, ó Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nem se pica até o sol, ó Cê diminui só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Oh faz favor mulher, solto nem a sai do pé Pra não botar porque quer Pede uma dose de blue Fica a vontade Hoje a resenha é de ladrão O meu refúgio é lá em garata Reunião de negócios também é diversão Várias gata no contato Todo dia me ligando Já perdi as contas Quantas que eu comi só esse ano A garagem tá forrada e não é mais de bode Hoje é só pós Pra quem falou que eu não ia chegar Vive assombrando num tom de relógio Eu não falo, I love you Não speak inglês, qualquer fita Tô perdido em outro país Mas tô comendo as gringas Tem ouro no meu pescoço e na garrafa da mitz A moda aqui agora é outra É um tal de lina, baby Elas entram na brisa e transe Pica de quarto tipo piranha Gosto das mentiras que brinquem que xingam Na hora da tentar falar que me ama mas admito Toda vida louca tem um ponto fraco Meu ponto fraco tem gosto de mental Ela sem calcinha em cima do terraço Joga pra mim em câmera lenta Joga pro crime, joga pra nós Magnate chefe Me viu na vitrine, elogiou, canta demais moleque No backstage tá ligado que tudo acontece Cês gostam mesmo é de polêmica eu travo a internet Não uso Tinder mas com você é só match match Na minha mansão e aí Alex Solta um som do catch Me bloqueou no Instagram e não viu minha enquete Perdeu a chance da sua vida de andar no meu jet Foi elas bem de longe pra conhecer o monte Se apaixonou já era e tchau Oh faz favor mulher Solta o reação do pé Tá na porta porque quer Já te avisei que eu vou seguir minha vida Oh faz favor mulher Solta o reação do pé Tá na porta porque quer Já te avisei Oh faz favor mulher Solta o reação do pé Tá na porta porque quer Fá, 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 isso é sexy Oê, DJ vilão, original, tá?